África! África! Achepsut, a primeira faraó da história. Ao longo dos últimos episódios, apresentei-lhe os nomes e os feitos de líderes femininas que evidenciaram o papel das mulheres na condução da história e das sociedades africanas. Encerramos esta série especial com a primeira mulher a ocupar o cargo do faraó. Falo de Achepsut, para quem a conquista deste título ficou adverso, a tenacidade e sabedoria. Após a morte do pai, o faraó Tutmés I, Achepsut casou-se com Tutmés II. Tinha apenas 17 anos de idade. Quatro anos depois, o marido faleceu, deixando como herdeiro do trono o filho de outra mulher. Como o menino era muito jovem, Achepsut assumiu o poder. Acabou por conduzir o destino do Egito durante 22 anos. África! No início, abdicou das regalias reservadas aos faraós, mas aos poucos foi aumentando o seu poder num percurso inédito na governação. Assumiu liderança total, chegando mesmo a usar barba postiça e vestes de faraó. Repare que o uso de barba postiça era costume exclusivo dos faraós, simbolicamente equivalente à coroa para reis. Achepsut promoveu a inovação administrativa e a expansão comercial. Enviou várias expedições à costa africana no Mar Vermelho em busca de ouro, marfim, pelos de animais, entre outras riquezas. A prosperidade de Sobangariar prometiu-lhe edificar importantes obras arquitetônicas, entre as quais o templo Sepéus Artemidos. Aqui ficaram gravadas cenas de Assepsut fazendo oferendas e na fachada superior uma inscrição onde é descrito como esta mulher faraó restaurou a ordem. O reinado de mais de duas décadas de Assepsut ficou na história como um período de prosperidade. Na liderança de uma das mais duradouras e imponentes civilizações da antiguidade, esta mulher soube vencer os obstáculos e conquistar o poder, numa inegável demonstração de força feminina. África é matriarcado, África é poderno feminino. África 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 O que é isso?